Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Gostaria de agradecer a presença das homenageadas, de todos os familiares. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde. Senhoras e senhores, declaro aberta a presente sessão de propositura de nossa autoria, que tem por finalidade homenagear a mulher empreendedora do Rio Grande do Norte. Invocando a proteção de Deus e em nome do povo do Rio Grande do Norte, iniciamos nossos trabalhos. Encontrando-se no gabinete da presidência, convido as seguintes autoridades para compor a mesa dos trabalhos. Senhora secretária municipal de políticas públicas para as mulheres da SEMU, Maria José de Medeiros. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor, o prefeito municipal de Natal, Álvaro Dias. O senhor empresário João Batista Silva Nunes. Senhora representante dos homenageados e empresária, Francisca Paula Fraucinete Bezerra. Composta a mesa, convido a todos para a imposição de respeito ouvirmos o hino nacional executado por uma fração da banda de música da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Música 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 Gostaria de registrar e agradecer a presença do deputado Hermano Moraes, que se encontra aqui no plenário, que se encontra aqui no plenário, para conduzir juntamente comigo esta sessão em homenagem. Gostaria de registrar a presença. Registro. Bom, gostaria de convidar o excelentíssimo deputado Hermano Moraes para assumir a presidência dos trabalhos, para que eu possa falar em nome desta casa. Boa tarde, quero cumprimentar as senhoras e os senhores aqui presentes. As homenageadas, os que estão aqui nas galerias e tantos outros que nos assistem através do sinal da TV, Assembleia e outros meios de comunicação. Passo agora a palavra à deputada empreendedora também, Cristiane Dantas, que diariamente empreende uma luta também em favor da mulher potiguar. A quem parabenizo pela iniciativa dessa justa homenagem. Com a palavra, a deputada Cristiane Dantas. Mais uma vez, boa tarde. Obrigada pela presença de todos. Gostaria de, novamente, cumprimentar e agradecer a deputada Hermana Moraes, a secretária municipal de políticas públicas para as mulheres, Maria José Medeiros, representando aqui o excelentíssimo prefeito Álvaro Dias, o senhor empresário João Batista Silva Nunes, esposo da homenageada Antônia e também a representante das homenageadas, Francisca Paula, Paula Bezerra, assim como ela gosta de ser chamada, que falará em nome das homenageadas aqui, representando a todas. Cumprimentar a Rafa e todas aqui presentes, Valéria também e, dando início aqui, boa tarde mais uma vez, empreender, realizar, superar, resiliência, criatividade, ousar, do início ao fim dessas minhas breves palavras às senhoras e os que nos assistem das galerias e pela transmissão da TV Assembleia, irão absorver a importância do sentido de cada uma dessas palavras, pois elas são bem familiares e comuns no vocabulário de todas as mulheres empreendedoras no Brasil e no Rio Grande do Norte. Decidi realizar, este é o principal significado da palavra empreender, significado este que geralmente está diretamente associado a uma atividade ou tarefa desafiadora. empreender é viver rotineiramente, superando desafios. Vocês homenageadas, bem sabem disso. Desafio que já se coloca muitas vezes em superar a si mesma, na concretização do sonho considerado impossível por muitos, de trilhar por uma rota nunca traçada. Todas vocês tiveram que primeiro acreditar em si mesmas para estarem no patamar de excelência no qual se encontram hoje. Cada uma com sua própria história de superação. Ana Paula de França Silva, bacharel em turismo, casada, mãe de três filhos, empreendedora no ramo há 29 anos, possui a missão de deixar registrado as mais incríveis e memoráveis experiências nos turistas que procuram as belezas do Rio Grande do Norte. A frente da Mar Azul receptivo, fomenta o turismo do Rio Grande do Norte com a geração de empregos. Antônia Alves Rocha Silva Nunes, a mulher forte por trás da conhecida Moda K, hoje outlet K, empreendimento que é a cara do alecrim, levando um público diferenciado ao coração comercial de Natal, quando se fala em vestuário adulto e infantil, aliado à comodidade. Antônia também investe no centro da cidade, onde mantém a loja Maria Antônia. Cristiana Maria Gomes Ferreira Barbosa, médica veterinária que investe no mercado PET, como sócia da Edped Clínica Veterinária, atuando nos mercados do Rio Grande do Norte e Paraíba, no segmento comercial de bens de consumo e serviços veterinários. Versátil, Cristiana também é diretora da Roma Natal Distribuidora, com foco na distribuição de produtos saudáveis e suplementos alimentares. Francisca Paula Francinetti Bezerra, mãe, contadora, céu na empresa Central Assessoria, empresária que gera mais de 120 empresas nas empresas integradas ao seu ecossistema, que inclui o ramo de logística, despertou o empreender ainda criança, quando via sua mãe gerando sustento da casa sempre que seu pai ficava desempregado. Viveu em sucessos nos negócios, mas nunca desistiu. E como gosta de dizer, aos 55 anos, está só começando. Fernanda Leite Sobral é publicitária e trabalhou na comunicação de grandes empresas, como Itaú, Natura, Brama, C&A, Pernambucanas e Johnson. Entendeu que poderia canalizar sua dedicação e esforço para algo próprio. E em 2020, nos iniciou uma startup de moda circular, a Arara Azul, que é o primeiro lugar no edital de negócios de impacto socioambiental do Sebrae RN. Em dois anos de atuação, já destinou mais de 10 mil peças e reaproveitou mais de 2 mil quilos de roupa. Ione Gomes Álvares, seridoense, natural de curras novos. Chegou a Natal na década de 80, em busca de grandes realizações. Sempre teve o sonho de ter o próprio negócio. Ajudar a irmã em um ateliê de costura foi a ponte para o ramo da moda feminina. Criou a marca Iola Boutique em 1987. E desde então, trilha o caminho de perseverança, muitas batalhas e grandes conquistas. Uma mulher grata a Deus por tudo. Valdivânia de Farias Silva, minha querida Val. Administradora e sócia proprietária do Vale do Pará. Negócio de família com mais de 40 anos no ramo da construção civil em Natal e região. Negócio que gera 200 empregos diretos e contribui com a geração de renda e o desenvolvimento econômico do nosso Estado e da capital. A solidez do empreendimento familiar administrado por ela, desde 2010, não titubeou com a chegada de concorrentes nacionais e multinacionais ao mercado local. A seriedade com os negócios e a responsabilidade social, aliados ao preço justo e atendimento de qualidade, são os elementos do sucesso do Vale do Pará. Viviane Mendonça da Costa, casada e empresária, formada em administração e MBA em gestão estratégica de negócios. Desde criança, já empreendia ao vender lanche na escola. Foi vendedora de plano de saúde à sexta de café da manhã e se encontrou na confeitaria, onde teve reconhecimento. Nessa trajetória foram 5 mil bolos, mais de 3 mil alunos. Hoje, empreende em curso online, aplicativo de precificação para confeitaria e faz mentoria para ajudar outras confeiteiras a terem autonomia financeira. A alegria no fazer é a sua marca. O que falar quando a empatia mobiliza e motiva a criação de grupos femininos como a Rede Mulher de Valor, da Câmara de Dirigentes Logistas de Natal, representada aqui pela minha amiga coach e a empreendedora, Rafaela Sales. E a Rede Mulheres que Marcam, representada pela fundadora, a jornalista e empreendedora, Kenia Raíssa. A Rede Mulher de Valor é um pouco mais de um ano de atividade e faz diferença na vida de mulheres, especialmente das vulneráveis, como as mulheres encarceradas. Por meio da capacitação profissional, essa rede que agrega mulheres de vários segmentos, inclusive Rafaela, que também é idealizadora do Empreenda-se, tem o meu apreço e apoio. Apreço também compartilhado com a Rede Mulheres que Marcam, que enfatiza o protagonismo feminino, utilizando diferentes meios, seja por meios de revista, como cases de sucesso, seja na realização de encontros transformadores, que na edição mais recente reuniu centenas de mulheres em Natal. Essas redes levam as mulheres a se apropriarem cada vez mais do networking, expressão em inglês que significa estabelecer uma rede de contatos e conexão com pessoas afins aos seus projetos. Redes que colocam em prática a máxima de que conhecimento bom e útil é conhecimento compartilhado, para inspirar outras mulheres a enxergarem o próprio potencial na administração de suas vidas e negócios. Cada homenageado aqui, como diz o ditado popular, mata um leão por dia, às vezes até mais de um, para manter seus negócios e projetos, visando o sucesso pessoal, o sustento de suas famílias e para contribuir efetivamente com a sociedade na geração de emprego e renda. Nessa batalha árdua e diária, vocês conheceram bem outra palavra, resiliência. Resiliência para começar, para recomeçar, quando a meta não foi batida ou quando o resultado não foi como inicialmente planejado. Saibam que resiliência é composta por um ingrediente que faz a diferença no recomeço. E aqui, chego à criatividade. Criatividade que é uma característica feminina pelo gênero da própria palavra, porque é com ela que desde cedo, nós mulheres, aprendemos a conciliar e a executar diferentes tarefas, dentro e fora de casa, chefiando uma família, uma empresa ou projeto. A criatividade está na nossa essência e é a partir dela que as empreendedoras criam oportunidades e inovam. Apesar de hoje estarmos essencialmente homenageando mulheres que gerenciam negócios e projetos próprios, é necessário frisar que o empreendedorismo feminino não é associado apenas ao mundo do comércio e vendas. É possível empreender na política, na carreira jurídica, nas profissões até então mais improváveis para a presença de uma mulher, como na astronomia, na arbitragem de futebol. Porque quando nós descobrimos e colocamos em prática a força e a capacidade que temos, a única coisa que pode nos limitar é não tentar realizar. Por isso, para celebrar as conquistas das mulheres que ousam empreender, tive a iniciativa de propor a Lei nº 11.134, de 2022, que fixa no calendário oficial do Rio Grande do Norte a data de 19 de novembro, como dia estadual do empreendedorismo feminino, em consonância com a data mundial criada pela ONU em 2014. Enquanto deputado estadual, presidente da Frente Parlamentar da Mulher, meu apoio ao empreendedorismo feminino ainda é anterior à lei, quando idealizei o projeto Lugar de Mulher, público, privado e empreendedorismo, que tem como objetivo a capacitação e a motivação das mulheres para buscarem autonomia financeira, na prevenção da violência doméstica, que é uma pauta essencial para o mandato. Inclusive, Rafaela participou comigo em algumas edições que nós fizemos homenagens. Já adianto que em 2023 o projeto retornará com ações em municípios do interior do Estado, para assim a valorização de cada empreendedora. Então, o empreendedorismo feminino é aliar a nossa criatividade a uma visão estratégica para alcançarmos cada degrau das nossas conquistas. Finalizo reforçando que é preciso acreditar e valorizar o potencial feminino no empreendedorismo. E aqui, com a devida vênia, a minha amiga, Rafaela Salles, me aproprio de algo que ela sempre afirma em suas palestras. Diga sim para você, para seus sonhos e negócios. Sonhe, ouse e empreenda-se. E é para isso. E para isso, a empresária norte-americana Mary Kay nos ensina a dizer, abre aspas, trilhe o caminho para o sucesso, seguindo duas regras. Número um, comece. Número dois, não desista. Então, fecha aspas. Parabenizo a todas as homenageadas. E muito obrigada pela atenção. Quero parabenizar a minha querida colega e particular amiga, deputada Cristiane Dantas, não só pelas suas palavras tão apropriadas, mas também pelo testemunho no trabalho diário aqui nessa Casa Legislativa, em favor da mulher e também de outras boas causas. Passaremos, nesse momento, a entrega das placas às homenageadas, que representam tantas outras mulheres que empreendem, geram emprego, renda e dão demonstração da capacidade da mulher potiguar. Esta presidência convida a excelentíssima senhora deputada Cristiane Dantas para se postar aqui na frente a fim de fazer a entrega das placas. A primeira vai para a senhora Ana Paula de França Silva. Aplausos Convido agora para também receber a sua placa a senhora Antônia Alves Rocha Silva Nunes. Convido a deputada Cristiane Dantas para proceder à entrega da placa a senhora Francisca Paula Frausinete Bezerra. Convido para receber das mãos da deputada Cristiane Dantas a sua placa a senhora Fernanda Leite Sobral. Convido a empresária Ione Gomes Álvares para também receber essa justa homenagem das mãos da deputada Cristiane Dantas Cristiane Dantas. Cristiane Dantas. Convido a deputada Cristiane Dantas para fazer a entrega da placa da placa a senhora Rafaela Salles de Carvalho Lago neste ato representando a instituição homenageada a Rede Mulher de Valor. Convido na senhora Kenia Raíssa de Mendonça Neste ato neste ato representando a instituição homenageada a Rede Mulheres que marcam para receber também a placa das mãos da deputada Cristiane Dantas. Convido a senhora Valdivania de Faria e Silva para receber das mãos da deputada Cristiane Dantas a sua placa. Aplausos Esta presidência convida por fim a excelentíssima senhora deputada Cristiane Dantas para fazer a entrega da placa à senhora Viviane Mendonça da Costa. Parabenizando a todas as homenageadas convido a deputada Cristiane Dantas para reassumir a presidência dos trabalhos. Quero pedir desculpas por não poder ficar até o final da solenidade porque tem um outro compromisso inadiável mas fiquei muito lisonjeado em ser participante também dessa homenagem que estimula certamente muitas outras mulheres potiguares a também empreender. Parabéns a todas parabéns à deputada Cristiane Dantas obrigado pela deferência de poder conduzir os trabalhos por alguns momentos e assim me despeço pedindo licença também para me retirar. Muito obrigado. agradecer mais uma vez a presença da deputada Hermano e nesse momento convidamos a orquestra jovem de violinos do município de Goiania regida pelo maestro Carlos Eduardo para fazer uma apresentação aqui e agraciar as nossas homenageadas. e agracias. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto